Dos torcedores do Atlético-Eniense, né? Que se arriscaram, que marcaram presença nessa última partida. E furou ali o Gustavo, deixou o Rafael, vai pintar o gol! Gol! Do Bahia! Numa lambança ali do zagueiro Gustavo! Ele tentou fazer o recuo pro goleiro Márcio, o Rafael foi inteligente, esperou o momento certo, roubou. Aí, meu amigo, limpou o Márcio e mandou de esquerda, sem chance pro goleiro atleticano. Pra alegria do torcedor tricolor baiano, explodindo não só aqui no Serra Dourada. Olha aí, o Rafael conferindo. Agora, Atlético-Eniense, zero, Bahia 1, Rafael, camisa! Pisa número 25, Monara! É, o Gustavo tava pedindo, né? Esse foi o terceiro erro dele. Primeiro ficou no mano-a-mano com o Jones e afastou mal uma bola que gerou um contra-ataque. Quase dali surgiu o gol do Helder. Depois, ele não...